Desta vez eu estou trazendo um bom comparativo aqui pra vocês Que eu recebo muitas perguntas com relação a esses dois smartphones aí pessoal Então temos aqui o Moto G5S na versão tradicional E esse aqui é o Galaxy J5 Pro Dois smartphones que está sendo muito pesquisado atualmente Então eu achei interessante fazer um breve comparativo Um breve comentário sobre esses dois smartphones Pra gente aqui ter uma ideia de qual a melhor opção pra você Eu não vou dizer qual é o melhor smartphone pra você comprar Até porque isso é uma decisão pessoal sua né Você vai se basear nos meus comentários e decidir qual a melhor opção pra você Então vamos rodar a vinheta, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer E pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas E vamos lá pra esse comparativo E aí galera, tudo beleza? Voltamos aqui pra gente iniciar os comentários sobre esses dois smartphones Eu estive testando nos últimos dias esses dois smartphones E por isso tenho certeza que os meus comentários vão ser válidos pra você decidir qual smartphone comprar Bom, temos aqui dois smartphones que estão na mesma faixa de preço né pessoal Ambos vocês vão encontrar a partir de 800 reais Então você pode encontrar algo em torno de 800 a 900 reais em qualquer loja online aí E loja física também, inclusive esse J5 Pro aqui né Eu já fiz um vídeo aqui comentando sobre... contando a minha história de quando eu saí pra comprar esse dispositivo Eu encontrei ele, acabei pagando 870 reais à vista na loja Fast Shopping do Salvador Shopping E esse aqui eu não comprei né Eu recebi como empréstimo da Motorola pra ficar testando das primeiras impressões Unboxing, review e tudo mais Bom pessoal, então a princípio vamos falar aqui de seu design, construção e ergonomia Vocês podem ver que ambos cabem perfeitamente em minhas mãos, ó Como você pode ver Inclusive ambos tem uma tela de 5.2 polegadas Eu particularmente adoro smartphone que tem esse tamanho de tela Porque o aparelho sempre encaixa perfeitamente em minha mão Encaixa tranquilamente também em meus bolsos Ambos possuem todas as entradas usuais Entrada pra fone de ouvido, entrada micro USB, alto-falantes e tudo mais Mas de forma geral a pegada desses dois smartphones são bem semelhantes Então nesse quesito aqui não tem um que esteja na frente do outro Agora vamos falar de sua tela né Que também faz parte da construção desses dois smartphones Vocês podem ver que ambos aqui tem uma tela de 5.2 polegadas como eu já afirmei Mas o tipo de tela de cada uma aqui é bem diferente na verdade né O Moto G5S tem uma tela de 5.2 polegadas do tipo IPS Com resolução Full HD Já o J5 Pro tem uma tela de 5.2 polegadas também Só que o tipo de tela AMOLED um pouquinho mais superior né Onde exibe as imagens com alto nível de contraste e tudo mais No entanto a resolução dessa tela é HD pessoal Mas aí fica aquela dúvida né Uma tela AMOLED HD ou uma tela Full HD IPS? É importante lembrar que a tela IPS não perde muito Não fica muito atrás da tela AMOLED No quesito hardware ambos vão entregar um DCP relativamente semelhante Porque ambos possuem 2 GB de memória RAM Então ali quando você estiver transitando entre aplicativos Você pode sentir lags tanto em um quanto em outro Mas vale lembrar que o processador de ambos aqui são distintos né Enquanto o G5S tem um processador Snapdragon 430 quad-core de 1.4 GHz O J5 Pro da Samsung tem um processador produzido pela própria Samsung Mas entrega um DCP relativamente superior ao G5S Ele é um processador octa-core e roda até 1.6 GHz Mas como sabemos que a quantidade de memória RAM também interfere Ambos aqui vão entregar um DCP semelhante por ter 2 GB de memória RAM No entanto a possibilidade é que você consiga rodar qualquer jogo O aplicativo disponível na loja de aplicativos da Google Play Vai ter alguns aplicativos, alguns jogos que você não vai conseguir rodar Ou até você vai conseguir rodar só que com os gráficos configurados no mínimo Para que ele tenha um bom desempenho Porque como sabemos o processador aqui O conjunto de hardware desses dois smartphones não é dedicado para jogos Agora vamos falar da bateria né A questão de bateria pessoal Eu sempre costumo falar aqui que bateria é algo relativo Vai depender muito do usuário do dia a dia Para você saber realmente o quão dura esta bateria O que sabemos aqui é que ambos possuem uma bateria com capacidade de 3.000 mAh Mas há um quesito entre um deles aqui Que pode fazer com que a bateria dure um pouco mais ao longo do dia Neste caso o J5 Pro possui uma tela com resolução HD E por essa tela ter resolução HD pode fazer com que a bateria drene mais lentamente Fazendo aquelas atividades comuns do dia a dia Respondendo algumas mensagens, fazendo alguns telefonemas, capturando foto, gravando vídeo Jogando alguns jogos ali eventualmente Você vai ter que recarregar o dispositivo pelo menos uma vez no dia Isso é fato Uma coisa também interessante a se comentar sobre esses dois dispositivos Está relacionado a sua interface de usuário né Percebemos que ambos aqui possuem interface de usuário completamente distintas um do outro A Motorola como sabemos ela sempre adota o Android mais puro né Sem muitas modificações Isso ajuda a fabricante a entregar as atualizações de software As próximas atualizações de software mais rapidamente Vamos dizer assim Já a Samsung por outro lado Ela modifica completamente a interface de usuário Isso ajuda e não Tem pessoas que realmente gostam né De mais funcionalidades no dispositivo Isso é incluído nas modificações de interface Uma coisa que achei interessante nessa modificação É que os ícones ficam padronizados Todos no mesmo formato aí Então qualquer aplicativo de terceiro que você instalar Vão ficar ali tudo redondinho Tudo no mesmo tamanho Isso é aquela bagunça do Android Um ícone maior, outro menor No aparelho da Motorola Isso não vai acontecer né Então você vai ver aqueles ícones ali É completamente desorganizado E você provavelmente vai ser obrigado A instalar qualquer aplicativo Qualquer launch para organizar esses ícones Isso é Se você é daqueles que realmente prioriza isso né A organização e tudo mais Eu sou um pouquinho minimalista nesses quesitos E eu realmente gosto de smartphones Que os ícones ficam organizados Padronizados Isso nativamente Sem ter que ficar instalando aplicativo de terceiros Para fazer isso No entanto tem a questão de que as modificações Dificultam um pouco para as fabricantes Entregar a atualização de software para o smartphone Então é certo que o Motorola vai receber a atualização Bem antes que o J5 Pro Isso se eles receberem atualizações As próximas atualizações de software Pelo menos os aparelhos da Motorola Estão confirmados para receber atualizações Isso é uma grande vantagem para quem prioriza por isso No quesito câmera Temos aqui 16 megapixels É uma câmera com abertura focal de 2.0 Já na câmera frontal Uma câmera de 5 megapixels E do outro lado temos aqui o J5 Pro Com a câmera de 13 megapixels Na principal E também 13 megapixels Na frontal Eu testei essa câmera Essas duas câmeras Inclusive Essa câmera aqui Tem uma abertura mais clara De 1.7 É estranho ver Uma câmera com abertura 1.7 Em um dispositivo como esse Que custa menos de mil reais É interessante até Então 13 megapixels na frontal E 13 megapixels na principal Os resultados finais Eu estou passando aí agora E vocês podem perceber Que são bem semelhantes É muito difícil O pessoal Ficar comparando a foto Com outro dispositivo Que são bem semelhantes No quesito câmera Embora um tenha Mais megapixels que o outro Os resultados finais Não são tão diferentes Como vocês podem ver aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.